É a liderança no campo ganhando uma nova cor. Mulheres como a dona Marinês, que mantém uma propriedade rural em Santa Helena. Eu ajudo no serviço, ajudo cuidar nos frangos, ajudo plantar, ajudo limpar, serviço dentro de casa, fazer todo o serviço. Eles ajudam, mas tem que estar junto, é muito bom. A organização é a senhora que faz. Sim, onde é que está bagunçada a organização é por minha conta, que tem que falar e fazer e ajudar. Dona Marinês e tantas outras com um papel fundamental para a transformação do agronegócio. Foi este o tema da palestra que abriu os trabalhos do Dia de Campo 2023 da LAR. A mulher tem o dom da comunicação e ela está muito mais aberta à inovação. Então, hoje, a gente vê o homem concentrado na produtividade, concentrado dentro de campo e a mulher um papel fundamental dentro da administração. Olhando para essas tendências, olhando para essa ponte que a gente tem que atravessar, uma ponte que exige toda a parte social, ambiental e também toda a diferença que ela faz no meio desse caminho. A mulher é um pilar, assim, no campo que ela desenvolve muitas tarefas, talvez não tenha a força do homem, mas na propriedade ela tem muitas funções que agregam muito. O serviço da mulher no campo é essencial, eu digo. Até quinta-feira, elas e todos os agricultores da região poderão visitar o espaço montado na Unidade Tecnológica da LAR em Medianeira. São 39 expositores que levaram para o local soluções para agricultura e pecuária. Entre as amostras de soja e milho estão novas cultivares, que prometem ainda mais resistência à lavoura. A novidade neste dia de campo é este espaço inovação, onde empresas de tecnologia estão demonstrando soluções que podem fazer o agronegócio voar cada vez mais alto. Esta empresa produziu um drone para o mapeamento aéreo de plantas daninhas. O objetivo é diminuir o uso de herbicidas nas plantações. Quando a gente fala em charve, nós estamos falando da marca digital dentro da BASF relacionada à agricultura. Esse mapeamento digital pode ser tanto para plantas daninhas, quanto para soluções que vão desde o plantio até a colheita. O mapeamento de plantas daninhas é uma das nossas soluções, o nosso carro-chefe hoje em dia, que é basicamente um voo de drone que mapeia onde estão localizadas as plantas daninhas dentro do seu talhão. E a partir disso a gente gera um mapa para aplicação localizada, onde vai ser aplicado o produto apenas onde tem aquela planta daninha. Então aqui nesse exemplo atrás da gente, a gente tem uma área em que cerca de 90% da área não vai ser aplicado a esse produto, tendo uma economia de quase 90%. Tecnologia e conhecimento, o cultivo perfeito para o desenvolvimento do agronegócio. A edição dos dias de campo da Lara Cooperativa desse ano de 2023, ele vem muito focado na área do conhecimento. E o conhecimento gerou inovação. Então inovação é sim um ponto forte, o primeiro dia dedicado ao público feminino. Nós temos aqui, podemos dizer, os 100 eventos totalmente lotados pela presença de mulheres que no dia a dia fazem o agro da região da cooperativa LAR, inclusive com uma comitiva da LAR Paraguai. E isso faz toda a diferença na agricultura do dia a dia e a agricultura do futuro, porque não pode prescindir do conhecimento, da energia, da inteligência e da força das mulheres dentro da porteira e fora da porteira também ajudando planejar e também ajudando administrar.